São elas de comunicação entre o poder público e a sociedade, de um modo em geral. Mas, nosso colega, paz, nós que reflamentamos grupos de pessoas, o eleitoral, o que nós vivemos, fazendo das indicações, não dão a menor importância. É uma excelente ideia, agora precisamos saber se realmente o poder público irá atender as reivindicações dos cidadãos. A ideia é brilhante, mas isso vai ser atendido, para não ficar só no papel. Talvez, ela não a fez ou faça a alegoria, porque tem a certeza que irá representar contra ela mesmo, porque ela não vai querer a cor, para não morrer ela. É público e natural isso. A Olimpíada Estudantil, tem uma lei, que versa sobre a execução da Olimpíada Estudantil. Conforme foi publicado nas redes sociais, inimiga da educação. Porque o esporte é quem interage. E que aproxima as diferenças nas diversas chamadas sociais. E a Olimpíada Estudantil, não significa nada para a executiva. É lá aumentado. É o meu ponto de vista. É lá aumentado. Porque quando eu estudei aqui, não tinha de nada, né, de médio. Era o que movimentava a cidade para casa, a vida para casa, todo o município. É, era a Olimpíada Estudantil, o professor de educação física, que fazia no próprio colégio. Aí não tinha a lei, não tinha nada, não tinha nada. Hoje, tem a lei, tem o recurso, tem o profissional, mas não tem a boa vontade. Então, com educações, que a gente vê que a Câmara, entendeu? O Brasil Batista está preocupado com o bem-estar, da propriedade, do jovem, mas não tem quem come à frente. É triste. Meu amigo Lucas, essa indicação que tu fez é de grande valia para aquela localidade que chama Beco, mas Beco da Carreta. Ali tem várias casas, não sei porquê o Poder Público não, digamos assim, deu a dimensão, abriu a rua e pavimento com aquilo. que é um erro que faz a comunicação entre a Portilho e, praticamente, um dos bairros mais populosos de nosso município, que é o Odense. Então, a gente vê, percebe que a administração pública não está ligando para o povo. Não adianta o vereador chegar aqui e dizer que, parabéns, olha, como eu disse semana passada, Eu acho que eu tenho aí os recursos que já foram destinados em seis meses, quase seis meses, até hoje, dia 20, para o município. E é que está refeito, porque até o presente momento, não foi feito nada, não foi feito nada, os PSFs pegam posições da família, que são tanto, digamos assim, divulgadas, com a obra do Governo Federal, e, enfim, quando chega, na hora do funcionamento, tragam, então eu considero elefante branco, quero ver minha cidade crescer, e acho que todos os demais daqui é a mesma coisa. Então, não adianta o vereador, fala o seguinte, prefeito da Nomeca, exercita 10% das indicações, e você vai ver, faz uma reviravolta na coleção, 10% Então, indicações de que gasta o povo dinheiro, o Vizão Apocalipse, a Ciprião Alto, já vai mandar ao menos 40 milhões de reais. Aí, quando você pega, a folha de pagamento, que está em 12 de 2 milhões, 2 milhões e docento, multiplica por seis meses, dá 12 milhões. Aí, você diz, tem funcionário, está tudo na folha de pagamento, porque ela me mandou. Se ficou algum de fora, é com ela. Pedi uma comparação, fiz uma comparativa no mês, ontem, 12 de 2013. Tem muitos funcionários, a gestão enchou a folha. Mas, certeiro, de fazer o correto, é preservar o patrimônio do município, porque eu já fiz uma indicação, não fui atendido. Hoje, Deus já ajudou o que não aconteceu. O que aconteceu hoje? Então, fica o executivo, brincando de administrar o município, com quase 40 mil pessoas. Como é a economia do nosso município? Mesmo com a crise que está se alastrando no país, Bilimbau ainda não foi tocado pelo crime da crise, ao crime financeiro. Porque é bem privilegiado, menos o desemprego que tem, ainda sou previsto, mas não previsto, porque tem muitos empregos. O comércio é forte, bem localizado, mas falta o empenho. Falta a boa vontade de quem está na frente, o que prometeu, que é o seguinte, prefeito. Vou fazer 10 mil e poucos votos, como eu disse aqui, vou admitir toda a sessão. A quantidade dos votos é que você misturar com sua responsabilidade. Com toda a sessão da excelência. A quantidade dos votos equivale à sua responsabilidade. É imensa também. Com a maior votação do Estado da Bahia, que é o Bolsonaro, também tem que ser uma grande administração do Estado da Bahia. Se não fecha, vai procurar fazer pelo menos um milho. Para os dois atletas, pelo menos um milho. É igual o cara de governo, a reunião de mercado. Porque fala um milho. Mas não faz. Segundo o presidente, não é mais.